As verdades absolutas ficam à porta e nesta sala de aula ninguém quer mudar a fé do outro. Os alunos representam uma dúzia de religiões e crenças e têm como único dogma que tudo pode ser contestado. José Palha, empresário, é possivelmente o aluno que melhor encarna o espírito do mestrado em ciência das religiões, promovido pela Universidade Lusófona desde 2008. Estou condenado a fazer sempre esta divisão entre a fé e a razão. Para mim a razão, eu sem razão não consigo interpretar a fé e a fé sem razão também não é conclusiva. Portanto, eu tenho um ascendente muito grande de racionalidade e muito pouca fé. Justamente porque eu nunca vi nada, como aquele senhor estava a dizer, que me dissesse que Deus existe ou que não existe. Eu ponho sempre por sistema tudo em causa. Sinto necessidade de conhecer, como lhe disse, as outras religiões, pelo menos as da bacia do Mediterrâneo, que são aquelas que andam à minha volta, especialmente o cristianismo e o islamismo. Mudou a minha visão de ver a minha fé, isso mudou. Porque hoje questiono algumas coisas. Se eu era tolerante, hoje se aluei mais. Porque aquilo que aprendi, aquilo que fui aprendendo ao longo do tempo, aquilo que fui estudando e pesquisando, levou-me a outro tipo de conclusões bem mais suaves, para não dizer a palavra inglesa, do que um certo fanatismo ou radicalismo, ou usando a expressão mais corrente, fundamentalismo. Para Paulo Mendes Pinto, responsável pela área da Ciência das Religiões da Lusófona e diretor deste mestrado, a essência deste curso é precisamente questionar o fenómeno religioso. O que mais novo existe aqui é que essa abordagem de questionar não é uma tradição em Portugal. O que vem estudar não é quem esteja à procura de fortalecer a sua fé, ou quem esteja exatamente à procura de encontrar alguma coisa de específico. Não. Vem para aqui quem está, literalmente, predisposto a ser posto num processo de desconstrução da sua fé. Nós não temos nenhum caso de alguém que tenha entrado para aqui com uma religião e, quando acabou o curso, tinha deixado essa religião. Uma variedade religiosa que inclui católicos não praticantes e praticantes, evangélicos e protestantes, mormons, muçulmanos sunitas, judeus, pagãos, ateus, agnósticos e até um pai de santo umbanda. Ao todo estão inscritos 25 alunos, mas pelo curso de dois anos já passaram outras 45 pessoas. Com cinco cadeiras nucleares, judaísmo, islão, cristianismo, culturas orientais e fenómeno religioso na atualidade, o curso que funciona em horário pós-laboral, oferece cadeiras opcionais como erotismo, sexualidade e pecado na definição religiosa do Ocidente.